O ministro passou o dia no norte do estado, em Arapongas, na região de Londrina, ele visitou obras que estão sendo realizadas em escolas da cidade com recursos do governo federal. Os investimentos chegam a quase 10 milhões de reais. Milton Ribeiro também visitou a escola Doutora Maria Ercília Stavinsky. É a primeira escola municipal no Paraná a implantar o ensino cívico militar, no mesmo modelo implementado pelo governo do estado. Durante a tarde, o ministro se encontrou com secretários de educação e outras autoridades da região e também do estado. Com a determinação do presidente, menos Brasília e mais Brasil. Então, eu trago a minha equipe lá de Brasília para atender uma série de prefeitos aqui da região. E eles, então, entram e podem verificar como está o andamento das obras que o governo federal oferece a cada município. O ministro também falou sobre o modelo cívico-militar que está sendo implantado nas escolas. Não são os militares que são os diretores dos colégios, mas eles ajudam na questão de disciplina, no modelo. Isso tem o civismo, exatamente. O civismo também é uma área que falta muito hoje no mundo escolar e estudantil do Brasil. Ele ficou muito impressionado e levou essa ideia para o governo federal poder ajudar os municípios a implantar essa escola militar nos outros municípios. Imagens ao vivo agora de Ponta Grossa nos Campos Gerais com tempo bom nesse começo de noite. 18 graus nesse momento.